Né, Bibi? É Dona Rosa É Dona Rosa Ah... Aqui, Gina, pega aqui e vai Não dá, as pelas casas Ah, não dá Tá sabendo que é Dona Rosa, tia? Vai cá Vamos Vai tirar um foto pra ter foto Uma selfie, um pra tirar selfie não, é? Deixa eu ter no 20 minutos Ah, tá